A agricultura orgânica desponta como uma alternativa para a recuperação e preservação do solo e da água, produção de alimentos saudáveis e preservação da saúde e do meio de trabalho dos agricultores. Diante dos grandes problemas ocasionados pela agricultura convencional, como a degradação do solo, a poluição das águas, o aumento da resistência das pragas e doenças aos agrotóxicos, dentre muitos outros. A redução dos gastos com insumos, a obtenção de produtividades competitivas e a melhor remuneração obtida pelos produtos tem tornado a agricultura orgânica a salvação para muitos produtores rurais. Hoje em dia, observamos uma rápida expansão da área cultivada organicamente em todo o mundo, decorrente da busca por uma agricultura sustentável e da demanda dos consumidores por produtos mais saudáveis. Agora, surge uma nova perspectiva para os produtores orgânicos brasileiros, a produção de raízes tropicais para exportação. O mercado internacional para raízes tropicais já apresenta hoje uma demanda definida e ainda com uma potencialidade muito grande de crescimento de demanda no mercado exterior. E a oferta desses produtos típicos do Brasil são extremamente importantes porque cada região, após o processo de globalização, cada região do mundo terá que estar ofertando para o mercado internacional produtos que ele tenha condições de competir com maior vigor. E o Brasil, nesse campo de raízes tropicais, como inhame, carai e gengibre, ele apresenta plenas condições técnicas e econômicas de estar competindo no mercado internacional. São produtos que têm uma adaptabilidade muito grande ao sistema orgânico, com índices de produtividade bastante satisfatórios para o produtor e competindo de forma bastante agressiva nesse mercado internacional. Na primeira parte deste vídeo, vamos mostrar os princípios e as técnicas da agricultura orgânica que são comuns a todas as culturas. A seguir, mostraremos com detalhes o sistema de produção do gengibre, do taro e do inhame, abordando o preparo do solo e das mudas, os tratos culturais, a colheita e o beneficiamento de cada uma das culturas. e os��면 de logos económicos que se dane em daação gengibre, do torrículo 7, 3, 4, 5, 1. Obrigado.